E aí, gente, boa. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Finalmente aí mais uma live para nós, né? Então, tivemos um pequeno atraso aí de nove minutos, porque eu estava ajeitando aqui as coisas, né? Vendo a iluminação e tudo mais. Então, tivemos um pequeno atraso aí. Né? Mas, finalmente, nosso primeiro seminário online, né? Porque já tivemos o nosso seminário presencial lá na Igreja Batista. Então, mesmo assim, foi um seminário curto, né? Só tivemos cinco aulas. Mas começamos, então, hoje, no dia 2 de fevereiro, o nosso primeiro seminário online de 2022. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Esse seminário, ele está, hoje, dividido em diversas regiões. Tem pessoal aí do Nordeste, do Sul, justamente para a gente poder conseguir acompanhar melhor os irmãos, tá? A gente precisa ter esse acompanhamento mais próximo, porque, se não, a gente fica perdido, fica 200 pessoas ali e muita gente falando, muita gente conversando, os links se perdem, as informações se perdem. Então, às vezes, quando você está com um grupo reduzido, ele fica melhor, fica mais fácil a gente conseguir dar atenção para todo mundo, tá bom? Então, eu quero desde já dar um boa noite às pessoas que estão aqui. Nós estamos agora com 70 pessoas online, tá? Gente que está em um canal, gente que está em outro canal, gente que está no Facebook. A aula de hoje eu vou estar transmitida ao vivo para todo o canal, mas a partir de amanhã, que amanhã já teremos nossa segunda aula, a gente não vai transmitir em link público, não, tá? A gente vai estar fechado, o grupo fechado só nessa primeira aula de hoje, que a gente vai estar ministrando assim, beleza? Vamos orar para a gente começar, então, a nossa aula. Vamos estar orando, Senhor, meu Deus. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa oportunidade. Eu agradeço a ti, Senhor, por mais esse dia que o Senhor tem nos dado. Eu agradeço a ti, Senhor, por mais esse momento precioso, Senhor, que o Senhor tem nos concedido, Deus. Muito obrigado por tudo, Pai. Abra os olhos do entendimento da tua igreja. Abra os olhos, Senhor, do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Beleza, gente? Então, o nosso seminário, como de praxe, ele tem 13 aulas, tá? Com diversos professores. Alguns você vai conhecer no decorrer dessa ministração, tá? Eu me chamo Igor. A aula de hoje tem um caráter especial, porque ela não vai tratar propriamente de Bíblia, apesar de nós usarmos textos bíblicos, mas ela não vai ter um caráter unicamente de Bíblia. Ela vai falar um pouco da história da igreja. Então, esse cimento que a gente vai trazer hoje é um cimento importante, por quê? Porque quando nós falamos lá na frente, lembra da mudança que teve na igreja? Você vai lembrar que a gente falou sobre isso na primeira aula. Então, sempre se lembre dessa primeira aula que ela é importante por causa disso, tá bom? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui pra você. Vamos colocar aqui, ó. O Evangelho do Reino de Deus, o propósito divino para o tempo do fim. A gente vai passando... A gente vai explicando aí o que aconteceu no decorrer da história, beleza? Olha aqui, ó. O Evangelho do Reino de Deus, Mateus 24, 12 e 14. E por se multiplicar a iniquidade... Observa que tá grifado aí, né? Iniquidade. Iniquidade é uma palavra no grego que tem a ver com anomia. O que é anomia? A é uma partícula de negação. A no grego sempre é não. E nomia vem de nomos. Ou seja, lei, mandamentos. E por se multiplicar a não observância dos mandamentos, a não observância da lei, o ágape se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este... E Jesus coloca a palavra aqui, este, no grego, né? É touto. Ou seja, o mesmo. O mesmo Evangelho do Reino será pregado por todo o mundo, por todas as nações, para testemunhar todas as nações, né? Então, virá o fim. Olha que interessante, gente. A importância de se pregar o Reino de Deus, porque é por meio do Reino que o fim vem. Tá? Então, você pode até falar Ah, Jesus, volta logo. Ah, Jesus, vem logo. Só que para que Jesus, ele possa vir, há a necessidade. Aí, no Esther, que primeiro a gente pregue, a gente anuncie este, o mesmo Evangelho, ou seja, o mesmo Evangelho que Jesus pregou nos tempos dele. tem que se pregar o mesmo Evangelho que Jesus pregou, que foi pregado no tempo dele para que o fim venha. E neste ínterim que o Evangelho do Reino vem sendo pregado, vem sendo anunciado, há também uma multiplicação da não observância dos mandamentos. e essa multiplicação da não observância dos mandamentos gera o esfriamento do ágape. E assim, só esfria quem um dia esteve quente, né? Então, mostra que pessoas vão se deixar esfriar pelo amor, não vão perseverar e não serão salvas. Tá? Foi deixado ser levado pela iniquidade. Por fim, o que a gente pode extrair desse texto é que, ainda que a iniquidade ela venha a ser algo certo e concreto porque Jesus assim o disse, também Jesus disse que este Evangelho que ele pregou também seria algo que iria ser pregado. E é a partir deste Evangelho que a gente entende que virá o fim. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Deixa eu... A realidade da igreja antes do tempo do fim. Olha que interessante esse texto que o apóstolo Paulo ele vai colocar aqui e a gente vai aprender uma coisa nova hoje que a gente não aprendeu nos outros seminários. Olha só. Segunda Tessalonicenses 2.3 Ninguém de maneira alguma vos engane porque não será assim. Aí você vai pegar o versículo 1 e 2 você vai ver que ele está falando da reunião solene com ele da vinda dele do dia de Cristo do arrebatamento. Ele vai dizer ó ninguém de maneira alguma vos engane porque não será assim não será assim o quê? A nossa reunião com ele não a nossa reunião com ele não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado o filho da perdição. Então o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte olha vai ver vão vir tempos em que a apostasia ela vai ser instaurada de tal maneira que ela será grande e que ela terá uma proporção que vai ser muito considerável no corpo de Cristo ou também fora desse corpo. Olha que interessante que a gente quando a gente pega essa palavra apostasia a gente sempre coloca assim quer ver? Não apostasia é quando uma pessoa está na igreja e ela se afasta e vai para o mundo ou vai para o sei lá vai fazer a cabeça vai virar satanista vai virar ateu então essa pessoa apostatou da fé está certo não vou discordar de você só que você percebe que a Bíblia ela vai falar de apostasia no povo de Jael mas o povo de Jael não estava ateu o povo de Jael não estava apostatado da Torá da lei o povo de Jael estava lá debaixo da lei mas não obedecendo a lei achando que estava obedecendo já pode pensar nisso que o povo de Jael vira e mexe vivia na apostasia mas essa apostasia era o seguinte era eles achando que estavam agradando a Deus só que eles não estavam agradando a Deus então vamos prestar atenção porque Jesus só pode vir depois de duas coisas acontecerem primeiro a apostasia e depois a manifestação do homem do pecado o filho da perdição beleza se eu falo pra você assim olha eu só vou na sua casa depois que o meu filho chegar do colégio e ele comprar o meu remédio o que você vai entender que eu só vou sair da minha casa pra ir até a sua casa depois que o meu filho chegar em casa comprar o remédio me dar o remédio aí eu vou na tua casa claro eu dei duas condições pra vinda de Jesus então ou pra minha ida pra casa da outra pessoa eu dei duas condições e nesse texto aqui também está dando duas condições a primeira condição é a apostasia e a segunda condição é a manifestação do anticristo então Jesus não pode vir antes dele se manifestar Jesus tem que vir depois da manifestação dele tá então olha que interessante eu vou falar aqui um pouquinho mais sobre essa questão do perigo da apostasia que às vezes a gente pensa que a apostasia ela é algo só fora mas a apostasia pode ser dentro também tá a apostasia pode ser tanto fora quanto dentro lembra aqui ó isso aí é a deusa a xera ou a xera tá essa deusa aí é a deusa da fertilidade você vai ver lá em reis quando Ezequias ele vai quebrando lá a a a os utensílios e e e as estatuetas dos falsos deuses que o povo de Israel dentro da terra de Israel estava adorando uma delas é essa daí né então quando a gente lembra de apostasia de desvio da verdade está linkado a deuses que o povo de Israel dentro da terra de Israel estavam utilizando porque veja bem como que funciona a apostasia né e a gente vai ver como que isso entra muito sutil na igreja olha que interessante você sabe que a o no período da da do povo de Israel a sociedade a cultura daquela época era uma cultura patriarcal o homem que não tinha uma mulher e muitos filhos e por isso você vê ali uma grande poligamia e por isso você vê ali o marido tendo filho com uma segunda esposa com concubina né por quê porque é uma sociedade patriarcal e você constituir uma família e ter muitos filhos fazia parte da cultura da época e aí veja que interessante que o povo de Israel já envolvido né com nações ao seu redor que estavam ali dentro desta cultura inserida nessa cultura e também o povo de Israel estava inserido nessa cultura patriarcal só que tem um detalhe as outras nações elas estavam totalmente voltados tá para um deus que também era casado como um deus cananita ele era chamado de El você vai estudar você vai lembrar disso né e El está muito ligado né uma pronúncia muito próxima do hebreu que é El Deus né El El Shaddai El Elion né o que que eles fizeram e a a a Sera ela era casada com esse deus cananita olha o que que os hebreus eles fizeram os hebreus eles fizeram da seguinte maneira não na lei está proibido você adorar outros deuses na lei está proibido a gente não pode adorar outros deuses o que que a gente vai fazer né deve ser o o rapazinho lá pode atender aí o que que acontece né é dentro da da lei da Torá está proibido né para que as pessoas adorem outros deuses está proibido então o que que eles fizeram nós não podemos adorar outros deuses mas nós podemos adorar aquela que está casada com o nosso deus né não tem nada proibido não tem nada na Torá que proíba isso né então se não tem nada na Torá que proíba isso né é então a gente pode adorar esse deus que está casado né com o pai se você for pegar no dicionário você vai ver que a deusa Ashera era uma deusa que era casada né com esse com esse deus de Jael que no caso é um paganismo que no caso é uma apostasia usando a bíblia usando a Torá né usando né a palavra de deus usando né as escrituras pra tentar fazer com que esse evangelho ou melhor dizendo essa essa lei venha a ser adaptada aos seus costumes perfeito então olha só é deixa eu ver aqui as perguntas rapidinho Miguel tá perguntando se a igreja católica é aposta até então né vamos devagar amiga vamos devagar essa palavra vai respingar em geral tá e aí a gente gosta de mesmo de de falar né mas é outra é não sei o que é vamos devagar com o trem tá uma pergunta irmão você já mandou o zap pra nós receber os papéis não os papéis você fala apostila apostila lá no final que eu vou mandar pra vocês tá tá bom porque vocês vão só quem vê pela televisão tem como acompanhar né acompanhar o pdf no celular e ver na televisão quem tá no celular não tem como acompanhar o pdf ao mesmo tempo e acompanhar o vídeo né então eu sempre mando no final beleza então olha só que interessante esses são os deuses né a deusa única né no caso é uma única deusa que tá aí com diferentes estatuetas né que foram encontradas em Israel você vê que essa que está com 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 seio de fora né é na figura cananeia tá que ela gosta de andar com os seios de fora quando ela veio pra ser adaptada para o o o povo de Israel essa deusa foi vestida com roupas de púrpura ela foi vestida com roupas de púrpura preste atenção nas palavras que eu estou dizendo ela foi vestida com roupas de púrpura foi tampado os seios dela tá mas uma outra coisa interessante observa aí essa deusa ela não tem pés tá ela não caminha perfeito essa deusa aí ela não tem pés ela não caminha está percebendo aí que essa essa deusa com d minúsculo né ela não tem pés então ó não tem pés ela dentro da cultura judaica foi dada ela vestida de púrpura vestes de púrpura tá mas é uma prostituta porque está prostituindo ali o povo de Israel tá olha aí tá vendo aí ó lembra da rainha do céu tá o do lado esquerdo é o que está com os seios de fora o do lado direito é o que já está com o vestido de púrpura já está toda né tampada justamente por que ela não vamos colocar sensualidade na nossa deusa né não vamos colocar sensualidade né mas não é que não está colocando sensualidade né não importa tirou a sensualidade mas colocou uma esposa pra Deus né então essa daí é a famosa rainha do céu agora preste atenção que essa prostituta ela é vista como montada em um animal olha aí ó isso aí são achados arqueológicos por que que ela tem que ser montada no animal porque ela não tem pé percebeu como ela não tem pé ela tem que andar no animal de carga no mundo antigo qualquer animal que servia para ser montado como animal de carga ele era chamado de besta olha aí ó agora vai linkando com o novo testamento e vai vendo que há uma prostituta lá em apocalipse vestida de púrpura que ela está montada sobre uma besta e quando essa visão ela é dada para João ele está falando que ela ó vem sobre todas as nações e os as instituições religiosas não estão fora disso caramba hein então vamos continuar vendo aonde isso vai chegar né olha aqui ó o deus el né deus el isso aqui é um texto é ugarítico que fala da esposa do deus el ó entra no templo de el a grande áshera ela dá o seu vinho para todos os reis da terra e todos bebem e se embriagam com o vinho da grande áshera quem pode pelejar contra ela percebeu aí o texto né então quando João ele teve aquela visão ele sabia muito bem que esta visão se remetia a uma 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 apostasia a um espírito que iria entrar no corpo de Cristo e isso acabaria fazendo que o que aqueles que acham que estão fazendo a vontade de de deus na palavra de deus na verdade não estão porque porque eles estão totalmente destoando da verdade e aí claro cada segmento religioso vai dizer que a outra religião é que é a besta né é sempre assim por exemplo assistimos de ová vai dizer quem é a besta é a igreja católica são os protestantes aí vai vir adventista assim o dia quem é a besta a igreja católica aí vai vir os mormos quem é a besta quem é a postruta não é toda a cristandade menos nós né mas todos entendem né independente da religião inclusive também né até a igreja católica acusa os protestantes de ser a grande babilônia tá então todo o segmento religioso vai apontar pro outro vai dizer é essa você que é eu não sou cara ele não é maluco como é que ele vai dizer que é ele né mas o nosso papel aqui não é acusar se a fulano de tal é se beltrano é se ciclano é ou se fulano é a gente não vai fazer isso o que a gente vai fazer é mostrar na bíblia pregar a palavra e você mesmo vai ter o seu discernimento vai poder discernir o que é e o que não é tá mas daí você vai ter que acompanhar o seminário até o fim tá acompanha o seminário até o fim e lá no final você vai ter eu não vou fazer o jogo de que aquela dali é essa daqui é eu não sou uma parte eu sou não sei o que não vou entrar nessa eu vou ensinar a palavra sem religiosidade sem cunho denominacional né e aí você vai é ter o discernimento pra poder definir né o que é e o que não é simples assim tá sem acusar é só a gente nós só vamos mostrar pra você durante todo o seminário estudos bíblicos sem denominação nada disso né bíblia e aí você vai ler vai ouvir e faz aí o seu o seu as suas ponderações tá bom faça aí as suas ponderações xalão irmão irmão pastor guerreiro zé 513 portanto meu povo será levado cativo por falta de entendimento seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede é a a falta de entendimento cativa as pessoas né para que elas não venham ter a sua mente aberta mas você não está isento de nos cobrar tudo que a gente for falar no seminário vamos usar textos bíblicos vamos usar história na medida do possível mas 90% é textos bíblicos então isso é só uma introdução tá avalie o que nós vamos ensinar examinar e tudo e retém o que é bom né isso que o Paulo fala então examine faça o exercício do examinar o que as pessoas falam então essa rainha dos céus é a mesma do livro do profeta Jeremias é creio que sim acho que é de Jeremias que fala dela né Jeremias que fala da rainha dos céus né beleza vamos continuar aqui ó é Ashera a cultura grega ela era conhecida como Europa tá ela era conhecida como Europa e veja aí tá vendo ela assentada aí sobre um animal de carga ela está assentada sobre um animal de carga então ela é sempre vista assim desta maneira ela vai receber diversos nomes dependendo da cultura e por aí vai mas aí está ela assentada aí sobre sobre um animal de carga e Europa agora montada agora montada em um animal que sai do mar já parou pra pensar aí ó um animal que sai do mar qual é a besta né que sai do mar né lá na Bíblia onde na Bíblia fala sobre a besta Jó chama de Leviatã né então qual é essa besta que sai aí do mar que tá na Bíblia que João fala em uma prostituta prostituta montada nessa besta e aí você vê né ela aí então quando apóstolo Paulo ele tá falando de uma apostasia não não pense que ele tá falando unicamente de uma apostasia que está vinculado a algo que é fora a pessoa tá ali e sai a pessoa tá ali e sai não a pessoa pode estar lá dentro e estar vivendo nessa dimensão aí tá então é isso que eu queria passar nesse primeiro momento em 1 Timóteo 4.1 fala assim ó mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão olha aí ó alguns da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios então você veja que não é algo difícil tá é de se compreender Paulo falou clarissimamente ele fala assim ó expressamente ele tá falando de uma maneira expressa aberta clamando gritando né sem esconder nada tá que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé dando ouvidos a espíritos enganadores ou seja ensinos e doutrinas de demônios então é o próprio apóstolo Paulo quem está falando isso tá que a gente olha pra igreja a gente vê não cara eu tô na igreja eu tô bem eu tô na igreja eu tô salvo tá eu não vou discutir aqui salvação não vou discutir nada disso não mas eu posso te te dar aqui a plena convicção e a gente vai ver isso na aula de hoje que quando você começar a fazer o seminário você vai perceber né que tem muitas coisas que pra você ainda não foram abertas pra você ainda não foram abertas eu tô me lembrando aqui agora né daquele filme Matrix aí o Morfeu chega pra Will e apresenta pra ele duas pílulas né uma blue pill red pill pílula vermelha e pílula azul aí ele fala pra ele essa pílula azul aqui ó se você tomar é isso aí que você vai ter vai continuar nisso daí tá esse conhecimento mas tem a pílula vermelha vai te abrir entendimento e vai fazer você ter um conhecimento a mais que você nunca teve né e é um conhecimento que vai te tirar da Matrix e aí essa primeira aula é uma é uma aula onde você tem a oportunidade de você tomar a pílula azul a vermelha né fica ao seu critério fica ao seu critério onde é que tá isso na Bíblia aquilo que os olhos não viram os ouvidos nunca penetrou no coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam tá então não é informações sigilosas muito pelo contrário a gente tem que ensinar o reino pra todo mundo né mas são informações maravilhosas né são informações que vão realmente mudar o seu modo de pensar tá é deixa eu ver aqui teve alguém que perguntou deixa eu ver isso vai se cumprir dentro das igrejas denominacionais vamos devagar vamos lá isso aí vai a gente vai explicando que não acabou a explicação ainda a gente vai chegar lá chegando atrasada na inscrição se não me vier participar do seminário glória irmão Igor essa doutrina de demônios no qual esse ponto de vista deve ser essa doutrina não o próprio Paulo fala qual doutrina de demônio é ele fala que é se abster de alimentos evitar casamento no contexto ele tá explicando né algumas dessas doutrinas de demônios né você vê né se a pessoa fala assim ó você tá proibido de casar você não pode casar né a proibição do casamento é uma doutrina de demônio né se proíbe casar eu quero casar não você não pode casar você tem que decidir se quer ou não então é uma doutrina de demônio Paulo que tá falando isso né tipo de alimento e por aí vai tá muito sou convencido e não convertido eu digo porque já foi assim e quando penso que já fiquei madura na fé eu conheci as duas casas de Jael exatamente né a gente vai aprendendo você aqui só vai agregar conhecimento tá gente aqui vocês vão agregar conhecimento tá vamos lá então olha só cronograma histórico da igreja cristã tá bom eu quero antes de entrar nesse assunto aqui vamos voltar mais um pouquinho na história tá porque veja bem aqui a gente vai falar sobre o antigo testamento tem a lei ali né Jesus vem e através dos apóstolos vem os evangelhos tá e nós temos a igreja primitiva primeiro segundo e segundo século tá ok como que era a igreja no primeiro século tá isso você vai poder descobrir facinho não tem é não tem invencionice não é uma questão de interpretação isso daí se você pegar qualquer livro de história né você vai eu fiz questão eu sou formado eu sou pós-graduado né em história da igreja e do pensamento cristão pela igreja batista do sul tá e e eu nas primeiras aulas eu já vi e bate certinho com tudo que eu li em outros livros tá em outros livros e o que que eles vão dizer tá todo historiador sério ele vai dizer o seguinte que no primeiro século havia uma escola tradicional que tá lá em Atos também você pode conferir que é a escola de Antioquia essa escola de Antioquia era uma escola que formou ali pensadores né e é uma escola literal então por exemplo você falar pra mim sobre o reino milenar a escola de Antioquia enxergava o reino milenar como algo literal que vai vir né que vai acontecer que são mil anos de fato né é vai falar ali sobre o Armagedon vai literalizar o Armagedon tá então a escola de Antioquia era uma escola respeitadíssima era uma escola que tinha o cunho dos apóstolos porque lá em Atos diz que foi em Antioquia pela primeira vez dos discípulos chamados de cristãos e aí desceu profetas desceu mestres para lá né muito bem então em Antioquia é tem essa escola literal interpreta a Bíblia de maneira literal Jerusalém terrestre restaurada templo de Ezequiel literal eles viam dessa forma eles enxergavam dessa forma é uma igreja literal alguém pode questionar pô mas a Bíblia o livro do Apocalipse é um livro espiritual eu não tô discutindo isso eu sei que é um livro espiritual mas não é porque ele é um livro espiritual que é tudo espiritualizado você tá entendendo né todos os livros no sentido de santo são espirituais por exemplo quando vai falar sobre a ressurreição dos mortos você vai espiritualizar isso você não vai por quê porque você sabe que você precisa voltar à vida a carne precisa ser incorruptibilizada mas está num livro que as pessoas entendem e acham que tudo que tá ali é espiritual tem alegorias tem alegorias a besta é uma alegoria a prostituta é uma alegoria o dragão é uma alegoria mas não é por causa de que estão ali alegorias que tudo que está ali é alegoria porque quando Jesus ele vem ele vem de verdade quando Jesus ele vem para as bodas ele vem para as bodas de verdade né então não é tudo alegórico e não é tudo literal como não é tudo 100% espiritual como não é tudo também 100% literal você precisa colocar cada um no seu lugar tá eu tô explicando isso por quê porque a escola que veio combater a escola de Antioquia é justamente a escola de Alexandria essa escola de Alexandria ela foi fundada por um judeu chamado Philon tá que bebeu de muitas doutrinas helenistas tá helenismo você sabe cultura grega filosófica platônica aristotélica então ele é um judeu da diáspora que lá no Egito ele funda essa escola em Alexandria e através né desta desta escola ele vindo cristãos ali e recebendo Jesus como Senhor quiseram adaptar filosofias à Bíblia eu vou compartilhar aqui com vocês olha que interessante deixa eu pegar aqui é deixa eu parar essa tela depois eu volto pra ela isso é bom você entender olha aqui ó eu vou compartilhar depois dos grupos tá pra vocês deixa eu aumentar aqui a letra olha aqui ó o literalismo da época da época de Cristo vamos pegar aqui depois você vai ler isso aqui tudo completo tá o literalismo entre os judeus o método dominante da interpretação entre os judeus na época de Cristo certamente era o literal Rônia apresenta assim a questão a interpretação alegórica das escrituras sagradas não pode ser historicamente provada como a que prevalecia entre os judeus a partir do cativeiro babilônico tampouco se pode provar que tenha sido comum entre os judeus na época de Cristo e de seus apóstolos embora o sinégrio e os ouvintes de Jesus muitas vezes recorressem no antigo testamento jamais deram indício de adotar uma interpretação alegórica mesmo José jamais recorre a ela os judeus platônicos do Egito começaram no primeiro século em imitação aos gregos pagãos a interpretar o antigo testamento alegoricamente filho de Alexandria destacou-se entre os judeus que praticava esse método ele o defende como algo novo e até então desconhecido e por esta razão contestado por outros judeus Jesus nunca teve portanto numa situação em que fosse obrigado a adaptar a ser um costume dominante de interpretar alegoricamente as escrituras tal método não era utilizado na época entre os judeus certamente não entre os judeus da Palestina onde Jesus viveu e ensinou bom esse é esse texto aqui Cris não está no grupo tem que ver por que você não está no grupo tem que ver por que você não está em nenhum grupo porque você tem que estar para você receber isso daí tá bom quando Jesus cura um cego e pergunta no primeiro momento da cura o que vê o cego responde vejo homens como árvores que andam é mas aí você não pode pegar esse texto né Marildo e atrelar ele a árvore do jardim do Éden né porque a árvore do jardim do Éden de fato a Eva viu diz que era boa aos olhos e comeu daquela árvore né e comeu tá agora esse cego aí era um cego de nascença mesmo essas interpretações por exemplo Jesus ele curou o homem da mão mirrada a mão mirrada daquele homem ali não era uma mão de fato uma mão mirrada era uma era as obras dele que estavam mais aí Jesus foi lá e curou né as obras dele isso daí é o que é uma interpretação de uma escola liberal né da teologia liberal que não crê não o seu caso tá Marildo não tô dizendo que você é assim tô falando isso porque quando eu fiz faculdade de história eu fiquei quatro anos estudando com quatro pastores liberais tá lá na faculdade então eu passei quatro anos questionando muitas coisas me fizeram ler vários livros lá de de Bultman né Geza Vermes e outros mais né então o que que eles entendem tudo que é espiritual no sentido de milagre eles colocam pra que seja é algo de bênção bênção tá por exemplo olha só olha que ponto eles chegam né Jesus ressuscitou ah não Jesus ressuscitou mas essa ressurreição é no coração dos discípulos porque os discípulos eles acreditavam que Jesus morreu e eles estavam tristes amargurados quando Jesus ressuscita né aí então ele acaba ressuscitando no coração dos discípulos isso é uma interpretação alegórica tá é uma interpretação de uma teologia liberal então na igreja de antioquia na igreja do primeiro século não era dessa forma como é que eles pensavam ressuscitou o morto ressuscitou o morto deu vista ao cego deu vista ao cego né era assim que eles pensavam era dessa forma que eles entendiam né porque se a gente começar a querer aleborizar textos que mostram claramente claramente que é literal a gente vai acabar entrando numa situação em que a gente vai começar a espiritualizar aquilo que não deve ser espiritualizado entendeu né vai começar a espiritualizar aquilo que não deve ser espiritualizado mas existe uma 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 outra interpretação também né por exemplo é como se considerar homens como árvore tem duas interpretações ali né é a primeira interpretação é a seguinte que ele não estava vendo direito ainda estava estava vendo pessoas é de modo como se tivesse um vulto né e uma outra interpretação né que a interpretação ali do do até o o pastor Pedro gosta de interpretar assim também né ele diz que quando Deus curou né a visão dele ele não apenas enxergou o homem mas enxergou o homem no seu interior né porque o homem no seu interior é como uma árvore né é porque a Bíblia chama o homem de árvore então Pedro gosta de interpretar dessa forma né que quando diz ali que é um homem interior né aliás homem interior não quando diz ali que ele enxergou homens como árvores ele está dizendo o seguinte ó homens como árvores ele está vendo o homem interior né aí Jesus falou pô eu fui longe demais fui longe demais vambora vou fazer você chegar agora normal né então é mais ou menos isso essa interpretação eu até achei interessante essa interpretação do pastor Pedro né que ele coloca assim porque ele existe alguns vídeos dele onde ele começa a mostrar que o homem comparado a uma árvore é a mesma coisa né e começa a ter vários ali textos que mostram isso então há diversas há duas pelo menos visões com relação a isso mas foi literal né por exemplo se eu ver um anjo aqui agora o anjo não é literal não é literal no sentido de eu conseguir tocar nele né encostar nele ele não é físico mas ele existe literalmente de verdade né então se eu ver um anjo ali agora estou vendo um anjo aqui não é porque eu não posso tocar nele que ele não seja algo real quando a gente fala que é algo alegórico está dizendo que ali existe um ensino mas que ele não existe no sentido de ser real uma parábola por exemplo né quando você fala uma parábola o existem os princípios espirituais mas aqueles personagens não existem entendeu aqueles personagens eles não são reais você está entendendo mais ou menos onde eu estou querendo chegar isso é importante a gente a gente explicar porque a escola de Alexandria tem essa mania de querer ficar espiritualizando tudo tem essa mania de querer ficar dizendo que tudo é espiritual você já imagina está lá a profecia e ele virá montado no jumento né ele virá montado no jumento aí você pega a escola de Alexandria e fala não virá montado no jumento né ali é que ele vai vir de forma humilde não é que ele vem montado no jumento é que ele vem de forma humilde né aí eu vou te fazer a mesma pergunta marido porque queria mostrar que Jesus queria mostrar além porque Jesus vai falar dos pães e multiplicação tudo bem né e todos os milagres dele logo em seguida tem outro milagre também mas isso não não retira o fato de ter sido literal né o ensino continua né no final a gente vai ver esses irmãos que não estão nos grupos tá aí você imagina se eu pego essa interpretação e falo não Jesus não vem de forma literal não tá Jesus ele vem de forma espiritual jumento aqui é humildade jumento aqui é humildade você tá vendo o perigo aí Jesus veio montado no jumento né então às vezes a gente tá querendo espiritualizar os textos e dar diversas explicações aí a pessoa vem e vem de forma literal como ele andou nas águas de forma literal né tá lá e Jesus será pendurado no madeiro não esse pendurado no madeiro é espiritual é porque ele foi pendurado nas dores né ele foi pendurado no sacrifício aí Jesus vem e morre no madeiro né então quer dizer tudo que envolve Jesus né antes da profecia é literal aí depois todas as profecias depois de Jesus é espiritual não pode né não pode então a gente precisa entender que ainda que os textos eles estejam ali até parecido como sentido né espiritual tem que olhar com cuidado pra que a gente não venha a querer trazer uma espiritualidade tal que anula né o sentido da da profecia e aí eu vou colocar esse texto aí pra vocês lá bom por que que eu li esse texto aqui eu li esse texto né pra dizer pra vocês que quando o Filo e os seus intérpretes começaram a interpretar Apocalipse capítulo 20 por exemplo né eles começaram a interpretar de que maneira que o reino milenar é simbólico não o reino milenar é simbólico o reino milenar ele não é literal o reino milenar ele não vem de forma visível o reino é aparente é invisível começaram a interpretar dessa maneira e aí um camarada chamado Santo Agostinho ele bebe das águas de Alexandria através né de acho que é de Alexandre acho que é o nome dele né agora não me vem à mente o nome desse rapaz mas ele estuda junto com ele né e ele bebe dessas interpretações observa que Agostinho ele antes cria no reino milenar literal se você for ler o livro Cidade de Deus você vai ver isso mas aí ele passa a acreditar num reino espiritual e ele é o pai da igreja católica ele é o pai da igreja católica e a igreja católica compra essa ideia de espiritualizar o reino de Deus no momento em que ele espiritualiza o reino de Deus aí ele vai ter que espiritualizar um monte de outros textos adaptar a prisão de satanás pra hoje dizer que a igreja de hoje é vitoriosa retumbante na terra falar que a ressurreição é a ressurreição espiritual aquela de apocalipse 20 e começar a interpretar eu conheço bem a doutrina milenista porque eu fiz nove anos na igreja nova vida e é uma igreja milenista vem lá da escola canadense com Roberto com uma cálice então eu fiz o curso lá na nova vida de Botafogo com o pastor Martinho Lutero não Martinho Lutero ele já morreu mas é o outro né é o outro Martinho Lutero e aí é e eu fiz o curso completo cara versículo por versículo e é na época eu já achava um absurdo isso mesmo estando lá na igreja deles depois então achei mais absurdo ainda então assim é só para vocês terem uma ideia vou disponibilizar depois esse slide lá tá e aí vocês podem estar lendo esse esse documento e aí olha que interessante gente vamos voltar aqui né vamos voltar aqui você pega né essa essa história que eu acabei de dizer aqui compara com os livros dos primeiros cristãos você pode ler lá os livros de Inácio de Antioquia de Irineu de Leão de Policarpo de Clemente de Roma livros até disponíveis pela igreja católica tá os que eu tenho são da editora Paulo então esses livros que estão traduzidos em português e nós temos eles em PDF lá nos grupos esses livros eles mostram exatamente como a igreja ela cria no primeiro século e fala de reino fala sobre a eleição fala sobre diversas outras coisas pra onde vão os mortos depois que morrem tudo isso eles explicam tá tudo lá documentado só que a igreja passou a ter uma outra visão passou a ter uma outra interpretação e esta outra visão e esta outra interpretação é a que ficou valendo e aí você tem todos esses séculos aqui tá você vê aqui o imperador Constantino no primeiro concílio ecumênico em Nisseia 325 depois de Cristo e aí você tem ali o que você tem o cânon bíblico você passa a ter o cânon ali você passa a ter a divindade de Jesus que a ideia ali era poder querer provar que Jesus era divino e o imperador Teodosio I tem o édito de Tessalônica em 380 depois de Cristo que é onde há de fato o rupimento ali e há essa junção de igreja e Estado tá quando você tem igreja e Estado você passa a ter ali uma ordem imperial aonde vai ditar as normas tudinho nos nossos vídeos anteriores eu vinha caminhando desde o primeiro século até o final século por século montando a história só que hoje não vou fazer isso tá porque eu preferi falar um pouquinho sobre a questão da besta ainda agora então a gente vai pular pro final aonde você vê aqui ó aqui na verdade tá os cristãos sendo mortos sendo jogados na arena sendo feito tocha de tocha não né aqui tá sendo queimado mesmo na arena também mas muitos cristãos eram tocha de esquina eram queimados e deixavam ali na praça pública pra poder ser uma iluminação ali tá então você veja que os cristãos nos primeiros séculos eles tinham uma visão eles tinham uma fé eles tinham uma crença eles eram perseguidos por causa disso eles eram mortos por causa disso e depois a partir de Constantino e outros é que começou a ter a aceitação do cristianismo só que com um adendo qual adendo a visão cristã da escola de Alexandria e a escola de Alexandria é totalmente antagônica a escola dos apóstolos percebeu totalmente antagônica a escola literal não era isso e não era dessa forma que os cristãos criam de início tá eles eram literais de verdade e a igreja de Antioquia não conseguiu vencer por quê? porque agora é um estado é um império que tá tomando conta e tá determinando a gente vai pensar assim assim assado a gente vai pensar dessa forma desta maneira e aí não teve como vencer não teve como a igreja ela conseguir eu falo igreja no sentido dos primeiros cristãos conseguir manter aquela interpretação literal e a interpretação espiritual passa a estar tomando conta da escolástica passa a estar tomando conta ali né da igreja tá aí Constantino né tá aí o imperador você vê aí o Papa tendo nas suas mãos as chaves pra poder abrir e fechar e tudo mais os cristãos sendo mortos tá e aí nós vemos o evangelho do tempo do fim deixa eu ver aqui só mais um pouquinho tá nesse momento aqui gente no século 16 eu não vou a gente tem aqui o Martinho Martinho Lutero né mas não é só ele havia muitos outros homens já havia vários movimentos pra você ver por exemplo a igreja católica não é só uma igreja católica havia outras igrejas católicas né tinha igreja católica a síria que é a igreja católica do Egito né que é a cópita ele tem a igreja católica oriental essa é romana que é comumente que nós mais conhecemos né mas existem várias outras igrejas houveram vários sismas né em todo o decorrer desses mil e poucos anos e a que mais feriu a que mais trouxe impacto apesar de já terem outros movimentos por detrás dos anabatistas Zwinglio e outros foi a do Martinho Lutero que prevaleceu tá mas quando Martinho Lutero lançou as 95 teses dele já tinha Zwinglio feito umas 100 as 100 teses dele acho que era 100 teses se não me engano já pronto lá escrito quando a notícia chegou lá na Suíça pronto né houve aquele burburinho todo naquele período mas não começou com Lutero tá Lutero pegou o estopim mas havia toda uma preparação antes dele mas havia algo muito interessante naquela época que era as indulgências tá você vê aí as pessoas elas jogando as moedas né tinha até um ditado que tá escrito ó e apenas a moeda atine no fundo do cofre vou a alma libertada do purgatório para o céu né então você tinha a capacidade de você comprar olha aí ó um título né de salvação aí é um salvo conduto para dizer que você comprou sua salvação e você poderia comprar para outras pessoas também tá então a salvação naquele momento e nenhum historiador vai dizer ao contrário disso né eles vão dizer o seguinte olha a salvação você pode comprar ela até as almas que estão ali no purgatório que compravam né eles compravam isso não tinha efeito espiritual mas eles compravam né e eles compravam e isso acabou despertando né uma uma indignação no Lutero e ele começa e a igreja começa a passar por um processo de restauração então você vê aí o primeiro passo para a restauração está aí ó a salvação pela fé depois arrependimento e depois dões espirituais nós vamos ver agora né como que esse processo começou a desencandear desde do século 16 tá então você vê aqui ó deixa ó Martinho Lutero né é John Wesley o Reverendo Seymour um é do século 16 outro do século 18 outro século 19 um trouxe o avivamento do despertar da leitura o outro trouxe o avivamento do despertar da santidade oração arrependimento consagração e o outro trouxe o avivamento dos dons espirituais então você percebe que Deus ele tá pegando o momento ali da igreja tá e tá começando a restaurar o grande problema é isso aqui ó tá vendo aí esse esse cronograma olha que interessante esse cronograma Deus ele começa a a trazer o povo com a palavra de novo ele começa a querer trazer o povo mas o processo ele não é abrupto ele é paulatino e esse é o problema qual o problema do processo paulatino ou devagar ou lento né o problema né entre aspas desse processo é porque ele ocorre aproximadamente aí no espaço de cento e poucos anos de um avivamento para o outro nesse meio tempo já se formou toda uma consciência de irmãos que quando olham para aquela denominação o que que ela vai dizer não essa aqui é minha denominação eu quero ficar nisso daqui eu gosto disso daqui eu não vou sair daqui aí você vê os luteranos você vê os os calvinistas né e tantos outros que aprenderam uma coisa daquela época mas só que Deus ele não para na restauração Deus ele continua o processo de restauração e esse processo aquele que alcança a segunda fase não quer se adaptar ele vai dizer não eu cresci aqui eu quero ficar desse jeito não nunca fui de uma igreja pentecostal eu sempre fui de uma igreja tradicional ou seja Deus está começando a restaurar porque preste atenção Deus não está preocupado com a sua denominação Deus não está preocupado lá com o credo da sua denominação Deus ele está preocupado com a sua agenda e com a sua palavra e ele fala para todos os filhos de Deus então se tem alguém preso em uma denominação preso na sua tradição preso né apenas aquilo que ele aprendeu e Deus quiser mostrar algo a mais vai ficar para trás por quê? porque ele sempre avança então houve um momento em que Deus falou de fé mas agora Deus quer falar de consagração de avivamento de busca de oração e aí Deus levanta avivalistas mas você percebe que não anula a primeira não há uma anulação da primeira há agregações há acréscimos tá? Deus vai acrescentando algo para a igreja mas ele não retira da igreja ele só acrescenta claro o que é retirado são as muitas doutrinas que vem né sujando uma coisa aqui outra coisa ali mas o que eu tô querendo você entender agora de uma forma geral é que na própria história da igreja Deus está usando aqui pra gente hoje a história pra dizer eu estou restaurando a minha igreja aquilo que foi perdido tudo aquilo que vem acontecendo nesses mil e poucos anos eu venho restaurando e aí você vê a fé para de querer o propósito de Bartirio Lutero não era querer sair da igreja católica era mudar a igreja católica só que ela não aceitou e aí tchau e benção né e aí ele foi considerado como herege como aposta e deu no que deu se a igreja católica de repente tivesse ouvido ele seria diferente hoje né então você percebe que até na igreja católica ela está querendo acompanhar um pouco não tão muito tempo atrás lá pra pro século século não gente eu só posso fazer no máximo dois séculos só né um século já nasci o outro eu estou aqui agora lá pra década de 90 por aí lá pra década de 90 por exemplo houve aquele grande vivamento na igreja católica que a gente chama de movimento carismático vocês se lembram? tava lá o padre Marcelo né tava lá eu levanto as mãos e dai glória a Deus então um movimento carismático começou a acontecer ali por quê? porque já estava acontecendo na igreja um movimento neopentecostal que estava tirando deles né ou seja se eles tem essa sacada lá atrás em 1517 de pô se Lutero tá fazendo isso eles vão fazer isso também né vão parar de vender e vão começar a realmente a pregar a salvação e não fosse contra eles seria não teria esse estrago todo pra igreja católica que teve naquele momento independente disso eu quero que você entenda que Deus não está falando pra uma denominação Deus não está falando para um grupo de pessoas Deus está falando para a sua igreja o problema o problema é que tem gente que fica preso a igreja e não quer avançar na revelação entende? então por exemplo é aí começou Deus a trazer os dons espirituais do pentecostalismo começou a trazer e até hoje você vê pessoas que não suportam nem ouvir irmãos falando em línguas estranhas até hoje vão trazer diversos tipos de interpretação para isso daí né mas eles não vão aceitar agora houve um tempo em que Deus trouxe esse avivamento esse avivamento não veio lá no século 16 nem no século 17 né veio lá no século 19 então quando Deus começou a trazer essa restauração já havia milhares de cristãos não acostumados com isso que se assustaram falaram mal língua de demônio né língua do quantas vezes eu ouvi isso né língua do diabo né porque não estão se adaptando ao processo de restauração Deus está começando a revelar as coisas começando a trazer coisas novas começando a a trazer entendimento melhor da sua palavra mas eles estão presos eles estão é cativos ali naquela interpretação a pergunta é o que que vai acontecer Igor você vai querer que a gente comece a sair da nossa igreja e passe aí na sua igreja não até porque nem existe isso ainda né mas o que eu quero é que você creia só isso tá e que você não fique preso a a cartilha da denominação porque Deus pode te revelar alguma coisa a mais e se você ficar preso nisso daí você vai ficar paralisado você imagina se uma pessoa que é vamos lá vamos pegar por exemplo um dos meus mentores né que é o pastor Assério o pastor Assério ele foi um pastor também formado na Batista do Sul e ele foi pastor de uma igreja grande de mais de 3 mil membros no Rio de Janeiro Batista convencional ali daquelas que você sabe que é bem rígida mas ele começou a ter revelações de tudo isso que a gente está ensinando na verdade o que a gente está ensinando para vocês são o que nós aprendemos dele e ele teve essa revelação lá na década de 90 tá agora você imagina se ele fala Deus eu não quero isso né eu sou Batista então se eu sou Batista eu não vou eu não vou aprender isso daqui não a gente não teria nada disso aqui hoje poderia até ter mas não por intermédio dele tá então você veja que Deus ele está me desculpe mas ele está pouco se lixando né por que que a denominação vai dizer o que que o homem criou ele está preocupado com a sua palavra lembra do que Jesus falou para os fariseus vós invalidaste as palavras de Deus por causa das suas tradições tá então a gente tem que tomar cuidado tem muita coisa bíblica sim muita coisa de Deus sim mas a gente vai trabalhar aqui no seminário com coisas que a maioria delas não ensinam tá são coisas que a maioria delas não ensinam então é nisso que eu quero que você atente nesse seminário tá é nisso que eu quero que você atente preste atenção no que vai ser falado no que vai ser ensinado no que vai ser disponibilizado pra você e sempre conferindo nas escrituras tá e aí nós vemos hoje ó o a igreja moderna tá na igreja cristã moderna você vê é várias interpretações cada um pensa de uma maneira cada um acha de uma coisa são mais de 30 mil denominações abertas né no Brasil por ano você imagina cada um interpretando da sua forma já vi gente aí você fala assim quer ver ó tem gente que fala assim ah eu não frequento igreja porque igreja só ensina heresia aqui fora eu tô melhor eu encontrei um camarada que ele é aquele cara que é radicalmente contra congregar e ele falando que o João Batista estava condenado e tava fora de uma denominação né e do lado de fora ele tava ensinando pra um monte de gente que o João Batista estava condenado e o João Batista né que Jesus a prova de que ele estava condenado é que Jesus não ressuscitou ele e não fazia parte de nenhuma denominação tava do lado de fora aí o pessoal acha que isso porque ele tá do lado de fora não tem heresia não tem paganismo né não tem doutrina de homem eles estão livres da corrupção né estamos livres da corrupção não está livre não né você acha que o diabo vai olhar pra pessoa ah ela saiu de lá de dentro agora não vou mais poder ensinar heresia pra ela não ele vai atacar da mesma forma e às vezes até pior porque aquela pessoa perdeu o temor né de corpo aí ela vai saindo interpretando do jeito que ela quer né então não fique achando que é o bambambam porque não tá frequentando igreja porque eu saí do engano que eu conheço eu conheço pessoas eu tive um debate forte com pessoas assim que estão fora e que tá ensinando um monte de heresia não tem mais crivo não tem mais quem corrija não tem mais quem possa ajudar quem possa estudar com ela né então ela tá livre leve e solta né muito cuidado porque não é estar fora que diz que você está bem não é estar fora que diz que você se livrou você pode cair no marapuca bem pior melhor fora tivesse lá dentro né melhor fora um vamos lá aí esse é que tá aí ó em cima da igreja cristã moderna é no tocante ao evangelho eterno lá em apocalipse 14 vai dizer né que então veio um anjo no céu voando com o evangelho eterno tá aí sobre o evangelho eterno o propósito eterno a gente vai aprender na aula de amanhã tá na aula de amanhã a gente vai aprender essa parte daí certo então neste meio tempo gente observa bem aí de novo o cronograma ó salvação pela fé arrependimento donas espirituais e agora Deus está restaurando o evangelho do reino de Deus a gente tem pregado e você vai ver na aula de de amanhã que a gente fala muito de Jesus amém glória a Deus por isso né fala-se muito de Jesus 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 glória a Deus não é para deixar de falar não e fale mais tá agora além disso não é só Jesus na mesma proporção tem que ser o reino de Deus só que como o reino de Deus ele foi escondido por causa justamente né é da apostasia trazendo doutrinas que viessem a espiritualizar esse reino e por causa dessa espiritualização perdeu-se a expectativa do reino de Deus só pensando eu quero morar no céu vou morar no céu já estou salvo bem logo os mulheres para o céu esse tipo de pensamento fez com que a igreja viesse a se esfriar entende então agora nesse tempo Deus está trazendo de volta esse evangelho e quem quiser conferir se o que nós estamos ensinando bate exatamente né com o que a igreja do primeiro e segundo século criam aí você me pede que eu disponibilize para você os livros né dos primeiros bispos da igreja cristã que aí eles vão ensinar exatamente isso que nós estamos ensinando a mudança só veio com Agostinho no século quinto só no século quinto que veio essa mudança drástica de interpretação e aonde os bispos não deixavam né nos seus concílios bispos de Antioquia participar veja que absurdo tá veja que absurdo isso né quando iam decidir alguma doutrina os bispos de Antioquia eram proibidos de participar do concílio tá só os bispos alegóricos né aí é fácil né você tá fazendo ali é um timinho uma panelinha vai sair tudo que você quer não tem um contraponto né não tem outro lado pra poder debater o que que é um concílio é debate vamos debater aqui pra chegar a um denominador comum mas não você pega só a patota que lhe cabe né e essa patota aí vai dizer exatamente o que eles querem um só pensamento né bom dito isto prevaleceu a visão é filosófica grega platônica é egípcia que é de Alexandria né na igreja e acabou de vez com essa história né de literalizar os textos somente agora no século é dezenove é que a própria igreja assembleia de Deus ela vem trazendo a literalidade pelo menos acertou muito bom nisso daí né do reino milenar tá a interpretação do reino milenar não é uma interpretação que apesar de ser histórica ela é nova porque até então os reformadores vieram trazendo uma interpretação alegórica do reino milenar por isso muitos batistas ainda são é creem né que o reino milenar ele é simbólico tá o reino milenar ele é simbólico e quando a gente fala de reino milenar quando a gente fala de reino sobre a terra o reino de mil anos com Cristo e tal isto é o que nós vamos estar ensinando em todo o seminário o reino de Deus tá o reino de Deus você já aceitou a Jesus você já crê em Jesus Jesus é o seu salvador só que você precisa nascer de novo para poder ver o reino de Deus então a gente vai ensinar o reino né durante essas treze aulas que a gente vai estar disponibilizando aqui pra vocês olha aí como é que está né a visão da noiva hoje gente olha como é que está a noiva a noiva está isso aí a gente não depois eu falo sobre isso depois eu falo sobre isso se eu falar agora eu vou estar adiantando o assunto tá mas quando eu for falar sobre o assunto do território eu volto a falar nessa noiva aí tá bom então ó esse é o estado né em que a noiva é está agora tá esse é o estado em que a noiva está agora ó uma tem uma visão grande outra tem uma visão pequena né a outra tem mancha outra busca mais né diversas denominações eu entendo gente eu entendo a Bíblia fala sobre a multiforma e graça de Deus a multiforma e graça e a sabedoria também de Deus eu entendo o que que são gostos diferentes por exemplo tem pessoas que gostam de ficar em igrejas né que tem bateria tem guitarra tem teclado e tem irmãos que não gostam de ficar só naquela que tem o violão outros que tem só piano né tem gente que gosta de igreja que muito movimento muito jovem outros não gostam de ficar na igreja pequenininha de 10 15 membros lá aquela vida toda ali cada um com seu estilo a questão não é a maneira se tem muito fogo 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 menos fogo muito fogo duplo fogo fogo todo meio fogo a questão não é essa né o problema é a doutrina só que a questão é não é apenas a doutrina porque doutrina por doutrina você pode ter uma doutrina que não fere a espéria do sal da fé né isso daí a gente consegue lidar muito bem com irmãos que pensam diferente agora a grande questão é que quando você olha para é Ricardo fã dos bichos da igreja definitiva lá no grupo a gente vai disponibilizar tá lá no grupo tá bom Ricardo é que é material pra caramba as assembleias de Deus creem no reino milenar literal tá eles creem tá então assim é quando a gente fala de doutrina a gente vê doutrinas diferentes foi como eu falei se não fere a espinha do sal né tomo junto tá agora isso também né não vem a ser uma desculpa para que a gente continue dessa forma porque quando você olha para a igreja do primeiro século eles tinham tudo em comum e eles eles andavam todos na doutrina dos apóstolos para que a igreja ela venha a caminhar nesta dimensão de novo vai precisar de uma coisa e essa coisa se chama avivamento é o avivamento da igreja que vai levar ela novamente a interpretar a bíblia de forma una porque Jesus falou para que todos sejam um assim como eu e o pai somos um uma vez que a igreja vai conseguir vivenciar isto né ela vai então começar a galgar o caminho da unidade e aí sim a noiva estará apta para se casar com Jesus aí ela será dessa forma aí ó uma noiva ataviada para o cordeiro igreja gloriosa sem mácula sem ruga santa sem defeito vestida de linho finíssimo entenderam? aí você vai me perguntar mas como que isso vai acontecer isso é impossível primeiro que a bíblia diz que é possível eu digo que é possível eu creio tá como que isso vai acontecer você se lembra de Mateus no capítulo 17 Jesus ele fala assim ó é aliás pergunto para Jesus por que que os escribas os fariseus dizem que é necessário que Elias venha primeiro aí a gente vai falar olha de fato Elias veio e fizeram com ele tudo o que quiseram eu porém vos digo que Elias virá e restaurará todas as coisas né então você veja que esse texto que você está citando é o texto de Malaquias 4 aonde vai falar sobre eis que eu enviarei o profeta Elias antes é antes do dia do senhor tá para que eu não fie a terra com maldição então esse texto daí é é o que Jesus usou para dizer que ele se cumpriu parcialmente em João Batista tá mas que ele iria acontecer de novo e quando ele viesse a acontecer de novo ele iria restaurar todas as coisas aí quando você vai ler alguns textos por exemplo o de Apocalipse 11 você vai ver ali um ministério parecido com o de Elias não é verdade né então o que que nós estamos ensinando nós estamos ensinando que no tempo do fim que se chama hoje Deus ele vai trazer um grande vivamento e um grande despertar de um clamor profético de levantar profetas para estarem anunciando o que João Batista anunciou que é o que arrependei-vos pois está próximo o reino de Deus o que que João Batista fez ele preparou a vinda do senhor e o senhor Jesus ele veio com o reino ainda invisível mas agora ele virá com o reino visível então nós somos os João Batistas nós somos os Elias que vamos preparar o caminho do senhor para que ele venha só que agora não vai ser apenas com palavras mas vai ser com poder né esse é o avivamento que vai levar a igreja a estar una de novo o que nós estamos fazendo aqui é apenas um prelúdio né muito pequeno do que Deus ainda vai fazer então é impossível isso acontecer não porque nós cremos em avivamento Deus está despertando na igreja esse avivamento há anos que eu vejo um clamor da igreja pelo avivamento a gente tem base bíblica para isso porque a primeira chuva foi a temporã a segunda é a serúdia a serúdia maior do que a de temporã temporã pentecostes serúdia tabernáculos essa é uma aula que a gente vai ter na penúltima aula tá que a gente vai ter do seminário mas o fato é que Deus ele está começando esse processo de restauração e esse processo passa pela palavra porque é a palavra que vai que vai estar purificando a igreja ataviando a igreja adornando e trazendo condições para que Jesus ele venha Igor mas quem irá anunciar não são as duas testemunhas as duas testemunhas é o corpo de Cristo juntos ali com judeus e gentios as duas testemunhas não são duas pessoas são dois espíritos quando eu digo espírito por exemplo no espírito de Elias no espírito de Moisés são dois espíritos proféticos que vão descer sobre a igreja e a igreja vai andar como uma testemunha quando eu falo igreja claro eu estou falando daqueles que querem fiéis que se submetem a palavra que se submetem a vontade de Deus então não é apenas unicamente o cara está aqui deitado na rede tomando suco de laranja não é assim a pessoa tem que buscar tem que querer por isso que lá em Atos 2 diz que vão vir dias em que enviarei do meu espírito sobre toda a carne aí mais embaixo ele vem dizer assim que eu enviarei do meu espírito sobre servos e servas então no primeiro momento é sobre todo aquele que recebe Jesus como Senhor que nasce de novo mas o segundo momento não o segundo momento é sobre apenas os servos apenas aqueles que buscam ao Senhor tá então é deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra falar a purificação da igreja pela palavra e seu propósito na Efésios 5 26 e 27 para que a santificasse tendo a purificado por meio da lavagem da água pela palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa sem mácula nem ruga nem coisa semelhante porém santa e sem defeito isso quem faz é a palavra Apocalipse 19 6 e 8 alegremos-nos e exultemos e demos-nos a glória porque são chegadas as bodas do cordeiro cuja esposa veja aí a si mesma já se ataviou ela a si mesma já se ataviou então é ela que se atavia é ela que se apronta é ela que se veste mas quem dá as vestes é Deus e quem se veste é ela pois lhe foi dado vesti-se de linho finíssimo resplandecente e puro porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos tá e aí é aquele texto que eu citei em Malaquias 4, 5, 6 eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais ou seja os nossos pais os judeus nós somos filhos dos judeus as duas casas de Israel nós vamos falar para eles de Jesus e eles vão falar para nós da lei um vai aprender com o outro um vai converter ao outro só quem pode fazer isso é esse espírito do profeta o espírito de Elias e o coração dos filhos aos seus pais para que eu não venha e fira a terra com maldição e uma vez isso acontecendo vem o reino Daniel 7, 27 o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo o seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão né então e gente eu fiquei lendo aqui o texto mas nem passei para vocês que mancada meu brother né aqui ó então pelo menos esse aqui ó né agora vocês estão lendo né claro né vocês nem se acusam ninguém falou nada ó o de Malaquias 4, 5, 6 tá vendo ó isso aí é o mais importante no finalzinho ó eis que eu vos enviarei o profeta Elias né aí você pensar o profeta né o judeu pra você ver como é que o judeu é tão literal né que eles acham que o profeta mesmo de verdade que vem que é o Elias que vem pra você ver como é que eles são tão literais nas interpretações dele tanto é que quando eles vão tomar da Páscoa ali tem um cálice ali que eles chamam de o cálice de Elias né que é quando Elias vier vai tomar daquele cálice ali daquele vinho pra você ver que eu não tô mentindo então os judeus eles interpretam tudo literalmente mesmo né então ó eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande terrível dia do Senhor né ou seja pouco antes da volta dele e ele né converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais eu já expliquei né a união das duas casas de Israel os judeus convertendo o coração deles a lei dos gentios e os gentios convertendo o coração deles né cada vez mais a Cristo e os dois estão ali né aprendendo juntos na igreja primitiva seguiam algum processo alguma liturgia alguma sequência a ser seguida ou seja primeiro louvor ofertas e palavra então Carlos na igreja primitiva eles seguiam sim porque eles seguiam o modelo da sinagoga tá era o modelo da sinagoga o modelo da sinagoga é o que está lá em 1 Coríntios no capítulo 11 e 12 que Paulo fala um traz louvor outro traz palavra outro traz profecia lembra de Jesus quando ele vai dizer né que foi dada a palavra ele foi lá pegou o pergaminho e falou hoje está se cumprindo o que está escrito o que era isso era dado a oportunidade para a pessoa trazer uma palavra quem estava ali pronto para trazer uma palavra poderia se levantar e trazer uma palavra trazer um texto algum texto da Torá da lei e os outros julgavam ali o que ele falava né então é por isso que Paulo fala uns falam e outros julgam né então o modelo do culto era um modelo sinagogal né sinagogal era um modelo de sinagoga por que houve esse modelo de sinagoga porque os judeus quando foram para a diáspora eles não tinham mais o templo porque o templo estava em Jerusalém e estava espalhado no mundo e aí eles começaram a fazer sinagogas né sinagogas por isso quando o escritório hebreu fala né que nós devemos de congregar a palavra congregar ali a raiz dela é sinagoge o que é sinagoge sinagoga está reunidos né em um local para poder adorar junto orar junto ler a bíblia junto né abençoar um ao outro né trazer palavra profética interceder impor as mãos isso daí e ali tinha você ver Paulo falando que primeiro são apóstolos depois profetas depois doutores depois milagres né vai colocando ali governos né e tal porque nas sinagogas havia mestres havia ali os rabinos né que era o presbitério presbitério esse que muita gente não gosta de se meter quer ficar solto né quer ficar largado né mas não é isso que Paulo nos ensina e eu não estou falando aqui de templo eu estou falando de estar junto pode ser num local físico no templo como pode ser numa casa aqui ó olha que eu vou te vou mostrar aqui não vergonha não tá olha aqui ó o que nós estamos fazendo aqui agora ó isso aqui é igreja ó tá vendo ó isso aqui é igreja alguém aqui tem um templo ninguém tem templo nenhum estamos sendo igreja aqui reunido entendeu o problema é que tem gente que não gosta de estar reunido gosta de ficar sozinho usando a desculpa de que eu não vou frequentar a igreja porque lá né eles não vão deixar ensinar o que eu quero pô pega um grupo de pessoas que crê como você que você vai ensinar o que você quer mas nem isso o pessoal quer fazer custa estar reunido ninguém tá aqui obrigado ninguém foi trazido com a força viu porque gosta de estar em comunhão né então é isso somos né uma igreja somos um corpo pode ser como Jesus falou né não é no templo não é no monte é em espírito em verdade a gente poderia estar na piscina falando de Jesus tá igreja tá reunido Deus pode manifestar ali um começar a andar sobre as águas né isso é igreja né isso é igreja então muito cuidado com gente que fala assim ah cara eu não congrego porque lá só ensina heresia faz um teste fala assim poxa irmão então posso me reunir com você na sua casa veja o que ele vai falar se ele falar não não quero aí o problema não é o local o problema é que essa pessoa não quer ter comunhão com ninguém tá então o modelo né de igreja é o que qual o modelo da igreja no primeiro século reunião esse é o modelo da igreja reunião tá reunião reunião esse é o modelo da igreja agora se a pessoa não quer se nem se reunir aí há um grande problema espiritual que essa pessoa está vivendo e eu vou te dizer que isso pode acarretar até né no quesito salvação porque só se ela tiver algum problema psicológico né precisa ser tratado coisa desse tipo pessoas normais não quer estar com o irmão por quê né eu só tô falando isso porque alguém puxou esse assunto aí tá senão eu não iria falar isso não né eu só falei porque o irmão perguntou e eu tô explicando até dentro da palavra né o Carlos Souza que perguntou né é glória a Deus não pensava que alguns anos atrás que eu veria a Salvador voltar mas agora estamos convocados para receber a chuva ser hoje deixou minha sonida amém né então Deus não liga pra predominação nenhuma né não é que ele não liga pra placa vou colocar assim tá Miguel porque ali tem irmãos não liga pra placa pra placa ele não tá nem aí pra placa ele não tá mesmo se placa fosse algo de Deus ele ia ficar lá no reino milenar né como placa a única placa que vai que vai existir é o Senhor está ali tá lá em Ezequiel né essa é a única placa que vai ter o nome da cidade né o Senhor está ali é o último versículo do profeta Ezequiel lá né e o nome da cidade é o Senhor está ali ó onde é que fica a cidade o Senhor está ali ó segue essa placa aqui ó você vai chegar lá na cidade o Senhor está ali ai 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 certo então é isso né temos uma hora e meia aí de aula tá agora a gente vai estar finalizando amanhã a gente vai ter a segunda aula que vai estar ministrando é a é a Fernanda tá eu vou estar lá com ela também a gente vai estar lá junto né então vai ser bênção e na sexta-feira a gente vai ter uma uma live vai estar eu o Pedro e o Jean vamos estar falando sobre a importância de estar em comunhão né a importância de estar em comunhão faça o seguinte mude a palavra antes as pessoas falam assim ó eu sou obrigado a congregar não usa mais essa palavra não usa essa aqui ó eu sou obrigado a me reunir com meus irmãos em Cristo melhorou né porque reunião é diferente né de você tirar aquele estigma daquela palavra né de estar ali né reunir se a pessoa nem reunir ela quer nunca marcou nada pra reunir com ninguém é porque algum problema tem né algum problema tem visto que nós estamos com agora são o que são 131 pessoas online agora né visto que neste canal o tipo de pessoa que vem pro meu canal como no de Pedro são pessoas que não estão congregando e se eu sei disso por que que eu não vou querer me reunir com elas qual é o problema né qual é o problema né então a gente tem que começar a pensar nisso daí tá o irmão aqui do Rio Grande me procurou e o nosso encontro vai ser benção olha ó o Dael me chamou pra poder falar com o irmão que eu já conhecia juntei os dois lá os dois já vão começar a fazer um grupo de reunião lá não corpo é isso né corpo é isso daí beleza gente vamos orar então pra gente tá finalizando daqui a pouquinho eu vou disponibilizar lá no grupo tá é a aula e os materiais que eu prometi que ia disponibilizar tá a conversão do coração do pai aos filhos se dará no milênio não acontecerá antes que venha o grande terrível dia do senhor ou seja é antes da volta de Jesus tá isto é a unidade da igreja que ocorrerá nos tempos da última semana de Daniel na chuva serúdia tá bom beleza gente vamos orar senhor meu Deus muito obrigado por esse momento muito obrigado por essa oportunidade eu agradeço a ti senhor por mais esse momento por mais esses dias senhor esse dia e esses dias que virão senhor esses dias que o senhor vai levantar uma geração poderosa senhor uma geração que vai pregar o teu reino uma geração de João Batistas uma geração de Elias senhor umas gerações de Moisés que vão fazer o mundo virar de cabeça pra baixo que vão ter poder senhor nos céus e na terra que vão mandar e as coisas acontecerão não pelo seu próprio poder não porque eles querem mas porque eles estão caminhando na mesma dimensão de Jesus Deus muito obrigado por tudo Deus que o senhor possa continuar a nos usando tanto aquele que fala quanto daquele que ouve senhor que eles possam continuar firmes e constantes nesse seminário em que a gente possa ouvir né muitos testemunhos daqueles que irão terminar e perseverando receberão com certeza um conhecimento do céu um conhecimento que é para a glória de Deus muito obrigado por tudo em nome de Jesus amém beleza gente então até amanhã às sete e meia para nossa segunda aula valeu